Olá, está começando mais um Agro RS em Foco. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o futuro das cooperativas no Rio Grande do Sul. Para tratar deste assunto está aqui comigo no estúdio, Tergílio Pérez, que é presidente do Sistema Ossergs SESCOP do Rio Grande do Sul. Presidente, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Presidente, nós somos um Estado, e eu vi esses dias o senhor se referir a isso numa de suas palestras, nós somos um Estado essencialmente cooperativista. Além de o Rio Grande do Sul ser o berço do cooperativismo no Brasil, começou tudo lá em Nova Petrópolis, com a cooperativa de crédito, além de sermos o berço do cooperativismo, somos um dos Estados, ou talvez o Estado mais cooperativista do Brasil. Envolve praticamente metade da população gaúcha, é isso? Sim, se nós multiplicarmos, saúde os nossos gaúchos e gaúchas que estão nesse programa, somos um Estado cooperativo porque metade da população, por aí pouco mais, está linkada a uma cooperativa. Direto ou indiretamente? Nós temos 2 milhões e 800 mil sócios, perto de 3 milhões, com todas as cooperativas, e onde se destacam quatro ramos, o setor da saúde, o setor de infraestrutura, tem o maior número de sócios, depois do que se crede, e o crédito em geral, coletivamente falando, que tem perto de 2 milhões de associados. E o agronegócio, que é extremamente forte. Também, principalmente no setor, quando o Rio Grande tem 400 e poucas, 470 mil propriedades rurais, nós estamos em 330 mil proprietários rurais que estão vinculados a alguma cooperativa. Nos vários setores, agricultura, sinocultura, leite... Os ramos dos setores do cooperativismo. Então, se multiplicar isso por 2, nós temos realmente uma força poderosa de associados que nenhum outro Estado brasileiro tem. Nenhum outro Estado? Porque envolve todas as famílias desses produtores. Todas as famílias, né? Muito forte também na saúde, né? Estamos em 13 ramos. Também uma novidade importante, novidade não, mas um fato, que os ramos organizados pelo sistema OCB são 13. Nenhum Estado brasileiro atua nos 13 ramos. Nós estamos ainda atuando com 13 ramos de cooperativismo. Ramos, inclusive, como habitação, consumo, cooperativas de turismo, lazer, cooperativas sociais, temos cooperativas que têm uma função fundamental. Trabalho, garimpeiros, em todas as áreas... Tem setores que, muitas vezes, nem se imaginam. Nem se imagina, mas tem. Os dois pinheirinhos do cooperativismo estão lá, né? Estão organizando em forma cooperativada. E só não somos mais fortes porque algumas políticas públicas não são bem claras em relação às cooperativas de trabalho e habitação, que são dois setores que poderiam crescer fortemente o setor urbano e não crescem porque Minha Casa Minha Vida não ajuda as cooperativas a se autodeterminarem em projetos habitacionais e as cooperativas de trabalho ainda há muita incompreensão e também por pouco de culpa também do segmento cooperativo de trabalho que não soube corrigir seus defeitos que tinha no início, há 10 anos atrás. E, com isso, o Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, que não existe mais, teve uma certa dificuldade de entendimento dessa proposta. Você mora em outros países do mundo, como a turismo de trabalho, é o setor mais importante, por exemplo, na economia espanhola da Espanha. E o senhor mencionou também que durante esses anos de recessão aí, que nós tivemos um período longo de estagnação econômica, desde 2014 até praticamente o ano passado, que a economia voltou a crescer lentamente e está crescendo muito lentamente. Nesse período, empresas fecharam, demitiram milhares de funcionários, enxugaram o que deu e as cooperativas conseguiram reter os seus quadros, em grande parte. Irineu, esse aqui é o nosso segredo, vamos dizer, o nosso DNA. Isso eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque isso é realmente impressionante, é um período de tantas dificuldades. Exatamente. Não que a gente seja sádico, que haja crises econômicas para o cooperativismo crescer. E a cooperativa nasce de uma crise. Quando pessoas não conseguem resolver casa própria, quando produtores rurais ficam isolados, não conseguem encontrar um mercado para o seu leite, para a soja, quando o produtor rural não tinha luz elétrica, precisava de uma cooperativa de energia, na época, ou energia de luz, primeiro luz, depois a energia. Todos os nascimentos de cooperativas surgem das crises. Das dificuldades. Então, é o nosso meio de convivência a crise. E quando vem uma crise econômica geral... O sistema já está acostumado com a crise. O do nosso DNA vem a ser, como somos sociedades de pessoas e não de capitais, e essa crise que veio afetar o Brasil fortemente, é uma crise de capital financeiro, e não de capital humano. O capital humano aflora. Ele se une mais. É como nem acontece com as famílias. A crise econômica leva as famílias a se unir mais, para economizar mais e poder sobreviver. As cooperativas são a mesma história. São a união de muitas famílias. Hoje, milhões de famílias gaúchas que se unem em processo cooperativo. Hoje, temos participação forte das mulheres no processo cooperativo, dos jovens, especialmente. Então, a família está unida. E o cooperativismo cresce mais nesse viés. Porque socializa, de certa maneira, sempre o resultado econômico. E se nós crescermos na crise, mais economia vamos ter pelas cooperativas. Foi o caso do ano passado, inédito. Ano passado, em 2017, com 18, 17, quero dizer, ano anterior. 1 milhão, 800 milhões de sobras. Isso nunca aconteceu no Uruguai do Sul. Em cooperativo não se fala em lucro, se fala em sobras. Porque é dividido entre os associados. Resultado econômico da ação coletiva dos sócios. Isso deu R$ 700,00 por média por sócio de 13º salário, diria. O 14º para os associados de cooperativa. Isso, do ponto de vista político, permanecemos na mesma política. Cada sócio é responsável com o voto. Então, se há um fracasso do processo, há uma culpa coletiva. Quando na empresa de capital, a culpa nunca é coletiva, não é do cliente. Numa empresa de capital aberto, por exemplo, um sócio pode ter 50% das ações e o outro 1%. E quando vem a crise, ele é o culpado do fracasso da empresa. O setor dele, o setor... Na cooperativa, cada sócio responde. Então, a crise é sinônimo de organização cooperativa. Não é só no Brasil, no mundo inteiro assim. Eu vou dar um exemplo clássico de 2009, da crise econômica financeira dos bancos. Nunca o setor decreto europeu de cooperativas cresceu tanto em 2010, em 2011, 2012, e até hoje sofre resultado por essa crise. Isso depois da quebra ali do Lehman Brothers, aquela confusão toda que houve no mundo. Exatamente. O sistema financeiro que fracassou. O sistema financeiro ruim, né? E como era a sociedade de pessoas, o aplicador de dinheiro, principalmente o poupador, pensa o seguinte, em quem posso confiar? Vou confiar em mim mesmo. Se eu sou sócio de uma cooperativa de crédito, eu passo a ser banqueiro. Eu sou dono da cooperativa e, portanto, posso ter acesso direto às informações, aos controles. Posso ser eleito conselheira fiscal, um líder de núcleo. E é uma coisa que o senhor conhece muito bem, e o senhor veio do interior. Hoje nós temos cerca de 15 mil pessoas que fazem aproximação das pessoas com suas cooperativas. E isso é bem organizado e estruturado. São núcleos organizados que fazem um meio de campo entre o associado da cooperativa, o grupo de associados, da vizinhança, da comunidade, ou das capelas, muitas vezes, ou até dos municípios, com a sua matriz fundamental. E aí, uma cooperativa de leite fez um investimento de 3 milhões, que é insignificante, foi montar um resfriador de leite no município, e reuniu 98 delegados daquele município para discutir se vamos fazer um investimento ou não vamos fazer. Quando, em outras eras de crescimento econômico de 30 milhões, a Assembleia já tinha aprovado os investimentos. Passava a gerar. Mas aí, qual era a ligação da direção da cooperativa? Se erramos, erramos juntos. Se acertamos, acertamos juntos. O senhor falou na forte participação do sistema cooperativista no sistema financeiro europeu. Na Europa é muito forte. A Holanda tem bancos muito fortes. A França, né? O sistema cooperativista é muito forte no setor financeiro. E no Brasil, a gente começa a ver, principalmente no Rio Grande do Sul, o peso desse segmento, do cooperativismo nesse segmento. O caso do Cicred, por exemplo. Ainda hoje, eu estava lendo uma informação, parece que em 99 municípios gaúchos, é o banco que tem mais agências no Estado. Tem uma capilaridade assim que nenhum outro banco tem. Nós temos no Brasil inteiro. E está distribuindo resultados, mesmo em momentos de crise. Com absoluta certeza. Talvez o cooperativismo mais forte no crédito é no Canadá. No Canadá. Porque em 64% da população é vinculada a alguma... Eu conhecia aquela referência da Holanda. E a nossa sorte, que foi que o ex-ministro da Fazenda, hoje podemos conversar claramente, porque ele é mais ministro, Meirelles, estudou no Canadá. Sim. E teve a possibilidade de ter uma bolsa de estudos numa cooperativa de Quebec de Crédito, que é o sistema Desjardins. E quando ele veio para o Brasil, ele observava aquele cooperativo canadense forte, que qualquer cidadão pode ser sócio, menos empresas, grandes empresários, médios, nós pequenos empresários também podemos, microempresários principalmente. Ele adotou esse modelo de abertura das cooperativas agrícolas, que eram de crédito, mas setor rural, abriu o leque. E hoje nós temos em Porto Alegre uma cooperativa metropolitana chamada, e tem 54 mil associados na grande Porto Alegre. E ela gerou um resultado de 46% de crescimento pelo esforço coletivo. E posso até dizer, se antigamente o rural fazia o desenvolvimento urbano, hoje o setor urbano cria poupança para que o setor rural possa aplicar recursos. Porque as aplicações do sistema de Cicred, por esse sistema de abertura de novos sócios, faz com que os investidores daquele dinheiro que está sendo poupado em Porto Alegre, por exemplo, seja aplicado numa agroindústria, lá no interior, no meio rural, ou por um plano de financiamento de investimentos do produtor rural. Então, não há uma reciprocidade. E para ser um correntista do Cicred, não precisa necessariamente ser um produtor rural, né? Não, hoje é urbano. Qualquer cidadão pode ir lá abrir uma conta, como num banco comercial qualquer. Faço um apelo para os nossos rádio ouvintes. Muita gente acha que é só para produtor. Até os nossos colaboradores. Se não são ainda banqueiros, poderão ser por uma cooperativa de crédito. Sendo sócio de cobradinho de crédito, você é proprietário de um processo. E o Cicred teve um resultado muito bom. Ele distribuiu sobras generosas. Generosas e investimentos sociais. Foi uma coisa nova. O Cicred investiu mais de 500 milhões de reais no último ano de sobras para pequenas obras sociais nos seus municípios. Ajudar uma creche, ajudar uma escola, montar uma biblioteca, ajudar um deficientes físicos, ajudar as APAES. E isso foi uma extremamente aproximação com a comunidade. E, de outro lado, saiu um livro agora da Karine, que é gerente de uma cooperativa lá na região de 13 de Maia. Ela fez uma pesquisa entre 100 associados. 50 eram do campo e 50 sócios eram do meio urbano. E a pergunta era essa. Por que você continua sócio da cooperativa? E a resposta foi extremamente inteligente. E a resposta é que nós não imaginamos. Nem eu imaginava. Eu sou sócio de um sistema financeiro para ter melhores resultados. Poupança, investimento. Sobra nas cooperativas que a gente tem? Não. Resume-se na forma de atendimento dos sócios. E, em outras palavras, na gíria, o sorriso das gurias. Claro. A forma de recepção, de atendimento. Sim. E isso faz o diferencial hoje no sistema de crédito, hoje, das cooperativas. Isso na Unicred, marcante, na Secrese, marcante, e no Secred, marcante. Sem dúvida. Cressola e Crenota vão seguindo os mesmos caminhos. Por isso que o quadrilismo vai crescer muito. Porque o povo brasileiro, principalmente aquela geração não oxigenada ainda pelos mecanismos modernos da comunicação, eles ainda querem um atendimento personalizado. Claro. E isso, Secred, consegue fazer muito bem. Porque no banco, nos grandes bancos comerciales, hoje, é tudo mecanizado. Sim. Quer dizer, é tudo automatizado, eletrônico, digital. Quer dizer, raramente se encontra uma pessoa ali para poder conversar com ela. E o atendimento no crédito é exatamente isso. A recepção, o bom atendimento, isso é fundamental até na grande metrópole de Porto Alegre. Quando a gente sente uma necessidade de comunicação de pessoas... Poder falar com o gerente. Poder falar. Poder ser comunicado. Com uma pessoa. Receber um sorriso. Basta isso. Sem contar, presidente Vergílio, que esse dinheiro que o produtor rural aplica ali na sua agência local, do seu banco cooperativo, é um dinheiro também que vai ficar circulando naquela região. Ao contrário de um grande banco comercial, onde os recursos vão para a matriz. Eu, pessoalmente, crio uma figura muito importante que, quando pensam, a cooperativa interioriza a sua riqueza, ou deixa lá a sua riqueza. A cooperativa é uma grande árvore com sólidas raízes, que são seus fundamentos. E se ela produz uma grande laranjeira, produz frutos, esses frutos permanecem naquela comunidade e alimentam e realimentam aquela comunidade. Não há expropriação de valores que, às vezes, não saem nem do município para outro, muito menos de Estado para outro Estado, muito menos para fora do país. Então, nós, por exemplo, seguramos recursos aqui do Rio Grande do Sul por cooperativismo de crédito, que, com certeza, fosse pelo sistema financeiro privado, a bomba de sucção da economia e das finanças do Brasil e da São Paulo iriam para as grandes capitais de São Paulo. Então, nós hoje retemos grandes valores de capitais, de investimentos, de poupanças e de aplicações próprias nossas geradas aqui por esse sistema de crédito que cada vez mais cresce. Ainda que tenhamos só uma participação no Rio Grande do Sul de 18% do mercado financeiro de bancos, no Rio Grande do Sul, 18%, eu estava dizendo Canadá em 64%, se vê o horizonte de quanto vai ser o crescimento do crédito daqui para frente. Pode-se crescer muito. Estamos muito aqui para crescer. No passado, havia muitas restrições aos bancos cooperativos, não podiam fazer isso, não podiam fazer aquilo. Terminou. Isso acabou. Hoje eles estão igualados aos bancos comerciais. Estamos igualados. Pode ter cartão de crédito, pode ter qualquer produto de banco comercial. E eu vou lhe dar mais uma virtude que o sistema de crédito criou aqui no Rio Grande do Sul e foi para todo o Brasil hoje a regra, o fundo garantidor dos depósitos. Sim. As cooperativas de crédito nossas sempre tiveram essa preocupação. O poupador tem que ser protegido. Se criou um fundo garantidor, que hoje o Banco Central adotou para todo o sistema cooperativo no Brasil e para todos os outros setores, que isso é originário do sistema de crédito. Há o risco de o banco quebrar e ele perder as economias. Até 250 mil aplicado em poupança, há um fundo garantidor que garante isso. Então, o investidor, o poupador, está extremamente garantido. Quer dizer, 250 mil é o máximo que a maioria das pessoas consegue. 80% dos depósitos não chegam a isso. Não chegam a isso, conseguem poupar. Agora, presidente, aquelas que nos anos, final dos anos 90, 80 e início dos anos 90, o setor atravessou uma crise muito grande, muitas cooperativas fecharam. E hoje a gente vê cooperativas que passaram por sérios problemas como essas da área do vinho, por exemplo, Aurora, Garibaldi, todas elas hoje esbanjando, Aurora esbanjando saúde, pagaram suas dívidas, recuperaram, estão fazendo investimentos, vão para o mercado, ganham prêmios no exterior. Essa crise dos anos 90 está sepultada. Qual é a situação hoje da saúde dessas cooperativas? Nós sempre pegamos os setores como um conjunto. Nós devemos crescer esse 2018, devemos ter crescido, não fechamos os balanços ainda, que só vem em março, abril. Mas os setores que anunciaram os seus resultados, que foi o agronegócio, com 5 bilhões de crescimento, e é real, e o crédito crescendo 27% no seu faturamento e 39% em depósitos a prazo, ou seja, poupança, nós vamos chegar a um crescimento de em torno de 50 bilhões no nosso faturamento. O que vai significar 15% de crescimento em 2018, em plena crise econômica. Um ano em que a economia não cresceu 1%. Exatamente. Mas ainda assim, mesmo assim, o senhor falou em crises do passado, hoje temos nove cooperativas em liquidação. Isso representa 1,2% do total das cooperativas. Nós já tivemos 15, 20% de cooperativas com enorme crise. O sistema está saneado e saudável. Em 98, nos ajudou muito aquele projeto de saneamento das finanças do sistema chamado RECOP, FHC, que criou esse recurso. Simultaneamente se criou, exatamente em 2018, a possibilidade em 1998 e em 2012, entrou em vigor plenamente em 2002 já, o Cisco West, que incrementou a gestão melhor. Isso era o calcanhar de Aquiles do sistema, o problema de gestão. Muitas vezes um produtor rural, que era um bom produtor, mas não tinha experiência administrativa, acabava assumindo a presidência e acabava de boa fé e sem maldade, mas acabava, às vezes, não conseguindo dar conta do recado. E é todo. Hoje a gestão é profissional. Gestão. Toda a nossa cidade cooperativa, podemos chamá-la assim, desde o operário de fábrica de chão, o trabalhador, o colaborador, os gerentes, os executivos, os dirigentes, os conselheiros e os sócios, são treinados para o foco de cooperação cooperativa, para uma área coletiva de trabalho. E isso deu o diferencial. Hoje o crescimento econômico das cooperativas veio porque houve gestão das cooperativas. E o Sistema S muito nos ajudou, fundamentalmente alavancou esse processo, porque 70% dos grandes projetos de treinamento e capacitação que houveram, vieram da origem do SESCOP, que é a origem das cooperativas, que paga 2,5% sob a folha de pagamento. E o Sistema SESCOP apenas gestiona, e 76% desse recurso foi reaplicado em projetos que as próprias cooperativas demandam. Bom, eu preciso treinar a logística, eu preciso treinar a área industrial, eu preciso ter um novo processo de informática. Isso tudo o SESCOP foi parceiro nos últimos anos, e nós treinamos só no ano passado 38 mil pessoas na gestão final, lá no negócio da cooperativa, onde precisava ser treinado o pessoal, em todas as áreas, em todos os setores. Esse me parece ser o grande diferencial, que nós temos apenas nove cooperativas em liquidação. E, claro, tínhamos algumas a mais, mas houve costuras de integração, de cooperação. Algumas se fundiram com outras. Muitas se uniram, se juntaram, o próprio crédito se uniu muito para se fortalecer na região. O agro também faz o mesmo esforço. Já algumas cooperativas... O setor do vinho, muitas fusões. Temos alguns setores extraordinários. Temos uma cooperativa em liquidação do agro, está com 12 mil associados ativos, operando plenamente. Se tirarmos aquele passivo do passado, ela hoje gerou resultado de quase meio milhão de reais de sobras para seus associados. Quer dizer, é uma cooperativa ativa. A Aurora, o senhor citou, Vinícola de... A Vinícola Aurora é um milagre, até porque... Eu acompanhei toda a crise da Aurora nos anos 80, 90. Eu não sei se foi a Ieda ou foi o governador posterior, que numa reunião que tivemos na Aurora, disse, eu vou lhe indicar o presidente, o ministro da Fazenda, porque o senhor recuperou a Aurora. Pois é. Mas não foi ele que recuperou, foi ele ajudou, conseguindo convencer seus associados de trabalhar firme, juntos, unidos. Juntos somos fortes. É, exatamente. A velha canção do nosso Paim, quando fala, um pai no leite de morte chama seus filhos e manda trazer dois gravetos. E aí ele diz, um a um, ele se esmaga. Conjunto, impossível. O cooperativismo é isso. A soma das forças de todos faz recuperar as cooperativas que estão em dificuldades. Bom, presidente, agora, já nesse novo momento do sistema, com saneado, saudável, enfim, quais são os desafios que vêm por aí? Nós vamos ter aí uma mudança de rumo de governo e de gestão da economia, muito mais voltada para uma gestão mais liberal, para uma preocupação aí com a eficiência e tal. Quais são os principais desafios de vocês nesse momento de guinada política e econômica do país? Vamos, talvez, para os setores mais importantes, os quatro, vamos ter uma visão. Vamos pegar o agro, né? Acho que o foco tem que ser agroindústria. Sim. Até porque a lei Candir tende a não permanecer. Pois é. Não se sabe. E exportar impostos sem ter retorno complicado para o produtor. Então, acho que o grande foco está industrializar mais, para gerar mais mão de obra, que sempre geramos muita mão de obra nas cooperativas, mas, aliás, não despedimos nenhum empregado. Nesses cinco anos, nós agregamos muitos trabalhadores a mais nas cooperativas. Quando a indústria e comércio não pôde fazer isso. Mas agrega mais renda, mais valor adicionado e, fundamentalmente, ela gera também impostos para o Estado sobreviver. Então, a agroindústria ainda é o foco fundamental. Para isso, só depende de uma coisa, se o governo federal quiser essa política, que nós estamos preparados para isso. No mínimo, a FECO Agro e as cooperativas estão trabalhando umas dez plantas industriais novas. Se houver um financiamento de menos de 6% de juros, que é um investimento hoje muito caro, 6, 6,5%. Teria que ser mais baixo o investimento da agroindústria. Porque até que ela dá resultado em dois, três anos. Então, o júri é muito caro do investimento. Se depender uma linha de financiamento nessa orientação, nós temos que partir muito forte para a agroindústria no processo cooperativo agropecuário. No setor de crédito... Se vamos exportar, vamos exportar produto acabado com valor agregado. E trazer mais na mesa dos consumidores brasileiros, que somos um grande consumidor, com 200 milhões de habitantes, quer dizer, nós somos grandes consumidores, também trazer produtos, tem qualidade, como fizemos na mesa dos consumidores brasileiros. E também alimentar o mundo, seja pelas carnes, seja pelo setor de grãos, mas grão industrializado. Seria o mais fundamental. Não matéria-prima só. Matéria-prima só. Esse é o primeiro aspecto. No setor de crédito, o crescimento vai ser natural. Creio que quanto mais ele crescer, mais vai beneficiar os outros setores cooperativos. Que o crédito é uma espécie de ponte entre quem produz e quem consome. Ele ajuda a todos. Então, quando ele cresce, o cobertivismo cresce junto. Assim foi na Europa, no mundo inteiro. E é assim. No setor da saúde, mais hospitais. Modernamente falando, a agroindústria do médico é um hospital. É um hospital. Que ele agrega valor, serviços, atividades. Nós já temos hoje 14 hospitais, sendo 12 próprios, e alguns hospitais noite, também próprios. E isso dá um diferencial muito grande. Agregação de mão de obra. Agregação de serviços ao próprio médico. Em que análises, laboratórios, que são feitos pelo hospital. E leva hoje também uma premiação muito bonita. De quatro hospitais já são de referência. Como é o caso de Caxias, de Montenegro, de Erichim e Novo Hamburgo. São hospitais de referência que agregam muita importância para a área da saúde. A saúde preventiva. Então, esse crescimento da saúde vai nesse sentido. No setor de infraestrutura, mais, agora, internet. Nosso produtor rural, ainda mais de 200 mil pessoas rurais, não tem internet. Estão à margem. Com isso, as famílias e os jovens, principalmente, tendem a sair do campo. E nós não podemos perder mais jovens do campo. Estamos retendo eles com cursos fortes, aprendiz combativos do campo. Mas, sem internet, o jovem não fica. Tem que melhorar essa infraestrutura. Então, veja bem o grande investimento que fazem as cooperativas de eletroficação rural, nesse momento, as infraestruturas. Já ligaram mais de 65 mil propriedades rurais pela internet, pela fibra ótica. Ou até por rádio. Mas, principalmente, por fibra ótica. Isso tudo foram investimentos das próprias cooperativas que fizeram esses investimentos. E esse é o grande módulo do crescimento da infraestrutura. para o futuro. Muito bem. Presidente Vergílio Pérez, nós poderíamos ficar aqui mais uma hora falando sobre isso. Porque tem muito assunto, realmente, quando a gente fala de cooperativa e cooperativismo. Principalmente no Rio Grande do Sul, um estado que é modelo para o Brasil nesse sistema. A gente teria ainda muita coisa para conversar. Mas, agradeço pelas informações que o senhor nos trouxe, pela clareza de raciocínio, que sempre é característica das suas explanações, pelos números, das informações. Eu acho que a gente passou para o nosso telespectador exatamente uma ideia da força que tem esse sistema e que pode atender a todo mundo e atende aí metade da população gaúcha, direta ou indiretamente, está ligada ao setor. Presidente do sistema, o Serg SESCOP, Vergílio Pérez, muito obrigado pela entrevista. Sucesso nesse ano. Muito obrigado. Sempre. E o cooperativismo para frente. Sempre. Tá certo. E o programa Agro RS em Foco de hoje vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá, então.